Música Estamos de volta com o Arena aqui na sua TV Punta Verde A semana do CSE começou e todos, a semana do CRB, do CSE começou e todos Vivendo a expectativa da bola rolar valendo 3 pontos Semana do CRB O CRB, o Galo, vai ter uma maratona de jogos E todos precisam mostrar qualidade ao treinador Galo da Praia O CRB vai voltar a fazer treinos fechados O trabalho dos regatianos será secreto na sexta e no sábado Domingo acontece a estreia contra o CSE lá em Palmeira dos Índios O técnico Léo Condé confia no grupo e na arrancada nesse início de temporada Ainda vai ter essa semana alguns dias que a gente vai trabalhar com duas sessões Uma pela manhã e uma pela tarde Mas de uma certa forma é claro que aproximando do jogo a gente tem que diminuir um pouco Até para ter a equipe descansada para a estreia A base titular não deve ser muito diferente da que venceu 7 de setembro no último sábado É claro que a gente já tem uma base desde o início do trabalho Que a gente vem mantendo ela Mas é aquilo que eu sempre falo com os jogadores A gente vai respeitar muito o momento de cada um Então pelo que foi apresentado aqui hoje Tanto na primeira quanto na segunda parte Já de uma certa forma já vai definindo alguma coisa É claro que a gente ainda tem toda uma semana pela frente de treinamento Para a gente tentar mandar a campo aqueles que estiverem melhores condições Gabriel é o único zagueiro canhoto do elenco E deve herdar a braçadeira de capitão Ainda falta muito para a gente melhorar ainda Tem muita coisa para ser trabalhado Foi o primeiro, vamos dizer, o coletivo aí No campo aberto Então eu acho que deu para dar uma analisada boa E agora é começar a corrigir e ver os pontos que precisam ser melhorados Que tem bastante coisa para melhorar Para a gente poder estrear bem O marketing do CRB informa que a troca de ingresso Pela nova camisa para a festa de quinta-feira Começa amanhã no Márcio Shopping Praticamente todos os ingressos colocados à disposição foram vendidos É bom o torcedor correr para escolher o tamanho da camisa E ficar pronto para a festa Estão confirmadas as presenças de Carol Nakamura De Samanta Freitas E o cerimonial do Alê Oliveira O Pagode do Galo e a banda A Moda fazem a parte musical O sistema de sócios vai ser apresentado no dia 19 na festa Então o torcedor que estiver presente vai conseguir acompanhar as novidades No dia 19 vai ser apresentada também uma novidade Que vai ser surpresa para o dia da festa Pois é, a galera regatiana já se preparando para a festança O Arena vai estar lá cobrindo tudo E está cheio de voluntário aqui para ir fazer essa matéria Não sei porquê, não sei porquê A pré-temporada de alguns clubes brasileiros Acontece nos Estados Unidos Com a tradicional Florida Cup Que atrai centenas de torcedores Em 2017 o evento começou mais tarde Por causa do acidente com o avião da Chapecoense Que matou 71 pessoas na Colômbia O time catarinense, inclusive, vai receber uma ajuda do torneio Nós criamos essa pulseira Força Chapeco que está sendo vendida na FanFest por 10 dólares cada uma No jogo de domingo agora que passou São 10 dólares por cada ingresso vendido Também revertido para as famílias das vítimas A Florida Cup está na terceira edição Desta vez reúne clubes dos Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Colômbia, Equador e Brasil Os jogos começaram debaixo de um frio intenso Na primeira fase em que os times somam pontos para o seu país Os alemães se deram melhor A segunda fase que começou neste domingo é eliminatória No primeiro jogo o Vasco da Gama venceu o Barcelona do Equador por 2 a 1 Gols de Nenê e Rodrigo O time carioca joga na próxima quarta-feira aqui em Orlando A partida será neste estágio Que vai marcar a estreia do Corinthians A equipe paulista veio nesta segunda-feira aqui para os Estados Unidos E deve usar um time diferente em cada tempo deste primeiro jogo A Florida Cup também traz uma outra estreia A de Rogério Senne como técnico de São Paulo A primeira partida com o ídolo tricolor no comando Será na quinta-feira contra o River Plate da Argentina Nós temos plena confiança no Rogério Senne Sabemos a capacidade que ele tem O profissionalismo que ele tem É um ramo novo para ele Mas é um cara muito inteligente A final da Florida Cup Será no próximo sábado aqui em Orlando Pois é, a situação dos clubes aí Que estão nesse ritmo final de preparação Para a temporada 2017 Olha, o que será que aconteceu com o técnico Marcelo Cabo do Atlético Goianiense? Ontem aqui no Arena A gente noticiou o desaparecimento do treinador E hoje as coisas começam a ficar claras Esse material que a gente vai mostrar agora Foi exibido ontem à noite no SBT Brasil Bota no ar, Deninho A notícia do desaparecimento pegou de surpresa Jogadores e dirigentes do Atlético Goianiense O clube hoje ficou sabendo que ele estava desaparecido Logo 8h30, chega por volta de 8h30 da manhã 8h e ele não apareceu O técnico de 50 anos mora sozinho neste prédio De acordo com os dirigentes do Atlético No sábado, ele teria chegado em casa já de madrugada Lá dentro, ele teria entrado e ficado por cerca de 20 minutos Depois, Marcelo teria descido e entrado no carro dele Que estava estacionado aqui na porta O técnico deixou carteira e celular Marcelo saiu de casa por volta das 3h da manhã A partir desse horário, ele não foi mais visto e nem deu notícias Na tarde desta segunda, dirigentes do Atlético Registraram o desaparecimento do treinador Mas pouco depois, ele teria voltado ao apartamento de táxi Ficou por alguns minutos e saiu novamente Câmeras de segurança do prédio e de comércios próximos ao local Podem ajudar nas investigações Pode estar sendo constrangido a vir aqui Podia ter outra pessoa, porque ele não veio no carro dele Essa situação, meu amigo, está causando uma polêmica lá em Goiânia As últimas informações, o técnico já foi encontrado Ele está vivo, mas ele foi encontrado em um motel Segundo a polícia, a corporação está investigando O que aconteceu com o treinador Há uma situação em que a direção do Atlético Pode demitir o Marcelo Cabo Por conta dessa polêmica As imagens do circuito de segurança do prédio dele Flagraram ele chegando, ele saindo O filho dele chegou agora em Goiânia São as últimas informações O mais importante é que ele está vivo E que vai poder se explicar Daqui a pouco vai ser exatamente marcada uma entrevista coletiva Para explicar o que aconteceu com o treinador Que sumiu no sábado, apareceu ontem E até agora são poucas as explicações Para o torcedor do Atlético O rapaz pode perder o emprego Vamos embora, Denil Fim de mais um Arena aqui na sua TV Ponta Verde Obrigado pelo carinho da sua audiência A gente tem um encontro marcado amanhã Às duas da tarde Aqui na sua TV Ponta Verde Lembrando que quinta-feira tem a festa de lançamento do CRB No final de semana tem a estreia do Campeonato Alagoano Nossas equipes preparando tudo Para que você possa ter um show de cobertura Na temporada 2017 E claro, contando sempre com a sua audiência Um grande abraço A gente volta amanhã Valeu! Arena Oferecimento Alumiaço Vidros A maior fábrica de vidros do Nordeste